Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do zero, sem reclamar O meu coração pirata, toma tudo pela frente Mas a alma adivinha, o preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou o trono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não, amor Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem, peço Nunca mentou Quanto a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Me lhe mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem, peço Eu sei bem, peço E nunca mentou E nunca mentou Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E recomeço do nada, sem reclamar Faço o que quero Faço o que quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou